Fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e galera vocês vão estar acompanhando a partir de hoje um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver então começar a gravar agora unboxes de tudo que eu adquiri de videogame antigo que também é um gosto que eu tenho e queria compartilhar com vocês aqui no canal claro que vocês não vai ver gameplay e tal mas vai estar acompanhando aí vou estar falando um pouco do jogo em si esse cartucho aqui ele é original de Super Nintendo tem lab original perfeito estado a de trás ela está faltando um pedacinho aqui mas é original também não pretendo trocar vou deixar essa mesmo acho mais interessante você deve estar se perguntando por que eu estou com essa louva de latex quando você está mexendo com cartucho você pretende mexer um dia precisar limpar tal qualquer dia eu faço um vídeo de limpeza e vou saber como você vai conservar o seu chip aí para durar anos com você provavelmente vai ser muito difícil estragar né aí galera esse aqui é o cartucho desmontado completamente os parafusos então aqui o parafuso o chip super conservado galera perfeito estado e demoncrash galera é um jogo de fase aí você joga com demônio eu vou colocar algumas cenas do jogo aí na tela para você estar vendo e foi lançado em 1994 para nossa pela nossa mamãe Capcom esse cartucho galera ele não é aquele tipo assim ele saiu pouco eu não sei dizer se ele saiu pouco com certeza não porque é um grande jogo deve ter vendido bastante mas ele ele é chato de achar galera ele é um item muito chato de achar porque porque quem colocou coleciona ou quem curte super nintendo até hoje quando adquire esse cartucho normalmente a pessoa fica com cartucho ela não revende ela não faz troca na guarda que são item muito valioso e um pouco chato de achar quanto acha a pessoa que tem interesse em vender filho para você comprar isso aqui faixa de 300 reais 250 aqui no brasil tá caro o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL